Vou mostrar pra vocês um pouquinho do resultado das faldas hidratadas, avarias, que não tinham nada de raiz, né? Um raiz, um coifa raiz, em cima ali é o fertilize. Elas estavam um trapinho, né? A folha era um trapinho, agora já tá bem firmezinho, a manchinha é cálcio. Ó, olha só que bonitinha, essa aqui tem até um cakezinho, ó. Essa aqui também tá uma mora, olha só, já levantou, já tá bem firmezinha a raiz. Aqui é só avarias, né? Estão bem bonitinhas, ó. Olha ali a folhinha do meio, bem firmezinha, estão todas se ajeitando. Essa aqui também tem uma raizinha, ali o fertilize. Pronto, estão todas assim. Pronto, tá bom. Pronto, tá bom.